Estamos começando mais um episódio aqui no nosso modo aventura, True Worlds, onde tem dois mundos, tem esse mundo nosso aqui, nós vamos explorar ele e achar um buraco de minhoca pra ir pro outro mundo, aí sim a gente consegue sair daí. Estamos com a nossa amiga Natalia Duarte aí, jogadora de Goose Moos, Goose Goose Duck na verdade, Goose Moos é o nome do patinho, confunde o nome, eu acho que tá muito alto. Ai meu filho, aí melhorou, conhece o joguinho aqui o Duarte, você nunca jogou, te indico porque ele é bom pra caramba, é de sobrevivência. Ah, você viu o Lúcio jogando né, então a turma do pato, ela também é a turma desse jogo, a gente se reuniu nesse jogo, aí a gente conheceu esse Goose Goose Duck. Ai ai, esse povo me indica jogo no IPC, eu mal tenho um celular, é, tem a versão pra celular esse jogo aqui, mas é bem chatinho na verdade, quer dizer, chatinho não que eu não joguei, né, eu não posso dizer, mas assim, é melhor do que nada. É um jogo de sobrevivência, dá pra matar bolas, essas coisas. Tem de grama de graveto? Ótimo. Jogo muito calmo, eu não curto muito. Calmo. Ai ai. Esse jogo calmo. Então tá, então. Você acha que esse jogo é calmo? Tudo que tenta te matar? Pessoal novo no jogo, sofre pra caramba. É que é um jogo de jogar vários dias, tipo assim, cada dia é oito minutos, então tem que jogar muito tempo. E você começa a sofrer com coisas climáticas, com bichos, ou morre por temperatura, fogo, fome. Achamos um buraco de minhoca já. Mas, talvez não faça o seu estilo de jogo. Eu odeio essas coisas calmas. Ixi, então você me odeia, então, porque eu sou uma pessoa que fala calminha aqui, que dá até sono, então. Deve me odiar. Obrigado, Duarte. Obrigado pelo ódio. Tamo junto. Quer dizer, não tamo junto, né, porque... Não, eu não sou uma pessoa calma, eu falo de um jeito calmo. Eu acho, na verdade, as pessoas que dizem, né. As pessoas dizem, então, tá dito. Era uma lentidão falando. É. Sei lá, às vezes eu falo lento, às vezes não falo lento, às vezes eu falo rápido demais, que é ruim pra entender o que eu tô falando, porque... Porque eu sou um tapado. Esse mundo aqui é muito bom, porque eu consigo sair daqui rapidão. Ó, achamos a primeira peça. Ah, a máquina. Tá, achamos a máquina, mas o problema é que... Vou fazer um capacete. A lança. E... Bora pro caos. Isso aí é hiper... Hiperativa? Hiperativa? É. Esse jogo é porque, pra quem começa, é bem complicado. Sei lá, quem sabe, quanto tempo você acostuma. Alguém manda mensagem. Posso falar pelo microfone, perfeito? Não, pode falar pelo microfone, ô, Xirine. Alô, Xirine. Fala comigo, Xirine. Pode falar, amiga. Aqui é... Os vídeos do segundo canal é tudo bagunçado mesmo. Ah, é que você tá digitando aí, barulhinho. Vou falar, mamãe. Tá. Beleza. Ah, meu Deus. Tente ligar, agito. Agito é a minha vida. Então, você deve jogar LOL, então, né? Fala a verdade. Você joga LOL, né? Por favor, a gente quer do Stardew Valley. Stardew Valley? Você joga Stardew Valley também? Deus não, Deus não. Você joga ainda? Você falou que tinha várias horas. Jogava FF. Free Fire. Foi isso. Tem cento de horas no Stardew Valley. Cento de horas. Aí é brabo, hein? Tô conversando com a Duarte. Acho que você conheceu o Duarte no jogo do patinho. Sim, é o patinho azul claro. Isso, ela mesmo. Azul claro. Ela tá brava porque mataram ela logo de cara. Tipo assim, ela não tava ruim pra entrar no jogo. Aí quando ela entrava, ela só matava na saideira. Achei mais uma peça. Isso daí é o detector de metal? Tipo assim, esse aqui que eu tô fazendo é nada a ver com um jogo que você vai aprender. Esse aqui é só um minigame dentro do single player, que tem o jogo single player, né? Eu tô aqui pra desbloquear alguns personagens. No Together que você tem, todos os personagens são desbloqueados, a não ser aqueles que precisam ser pagos. De linha ou dinheiro pra comprar. Aqui no single player, como é um jogo comprado e não tem skins, tem dois personagens que você precisa desbloquear. Ah, então eu tô fazendo um minigame pra desbloquear eles. Ah, entendi. E tem algum personagem daqueles pagos no Together que valeu a pena? Ah, a Wanda é perfeita e o Wartox. Mas o Wartox o pessoal não sabe lidar muito com a fome dele. Por quê? Porque qualquer tipo de panela, qualquer tipo de comida que sai da panela, ele só ganha metade dos nutrientes. Tipo, um almona que dá 60 de fome, pra ele dá 30. Pra ele? Pra ele. Just follow the... Ah, obrigado pelo follow da Thalia, Duarte. Eu creio que você tinha seguido já, mas obrigado pelo follow. Tamo junto. Você tava esquecendo. Ah, você tava me avaliando ainda. Tava querendo saber se você era legal. Exatamente. Mas ela não gosta de mim, ela falou. Vixe, é aí com vida mesmo. É porque ela... Não, ela falou que ela odeia coisa calma. E eu falo de um jeito calmo. Sim, eu tava vendo o chat. Ah, você tava ali. Eu tava aqui acompanhando, só na spray. Ah, e só pra você saber, tá? Tudo que você tá falando aqui. Vai pro... Pro segundo canal, tá? Já é parte do vídeo, já. Então... Eu fui per... Sem edição ainda. Quer dizer... A não ser que escape um palavrão aí, seu. Aí a gente edita, mas... Bora isso. Vai, meu irmão. Então... O... O Shinrini. Isso aqui que eu tô usando é um detector de peças. Porque... Existem cinco capítulos. Cada capítulo eu preciso achar a mesma quantidade de itens. Pra sair. Só que cada um... Eu não sei nem se você tá me ouvindo, né? Porque você tava falando com a sua mãe. Tô, tô ouvindo. E cada... Cada capítulo, ele é diferente um do outro. Cada um tem as suas surpresas. O quinto mesmo sempre é da escuridão. Tipo, é tudo escuro. É 24 horas. Entendi. E o que que acontece se tu pular nesse riozinho? Ah, nesse riozinho é só um laguinho pra pescar mesmo. Tem que fazer... Tu não consegue pular nele? Não, ele só serve pra pescar. E no inverno ele congela. Entendi. E como que tu sabe que tu tá chegando perto do equipamento? É tipo isso aqui. Aquela brincadeira do frio, quente. Ele avisa, ó. Tá avisando que tem alguma coisa próxima. Mas daí é... Avisa por corzinha? Aham. Ó, eu vou te mostrar o que chegar próximo. Tipo, essa árvore que eu tô cortando, ela não tem semente. É uma informação boba, mas... Ela não tem semente. Ah, mãe, eu tô só lá, eu te meto. Fiz o quê? É porque é difícil ter uma coisa do jogo que eu não entenda. Tipo assim, pode ter coisas que eu não sabia. Tipo, se você fizer isso e entregar não sei o quê... Ah... Ele come mais rápido, não sei o quê. Ou o bioma é do lado do outro... Tem algumas informações pequenas que eu não sei, mas... De itens eu sei todos. Por que que eu sei todos? Porque eu jogo há anos e todos os itens novos... Eu vou conhecendo quando. Tem tempo o quê? Você joga quantos anos? Seis anos. Quantos? Seis. Seis anos. Mas... Caraca, você tem tempo. Teve interrupções. Eu parei por algum tempo. Isso aí. O barulhinho tá aumentando e ele tá tendo uma informaçãozinha aqui pra mim, ó. You've got the scent. Tá ficando mais forte o sentido. É que não dá pra enxergar, mas a cor dele começa a ficar laranjada e depois vermelha. Matar a aranha. É tua sanidade que tá decaindo? Aham. Tô com 17. Porque eu comi carne de monstro assada. Eu perco 10 de sanidade e perco 2.3 de vida. Tá vendo? Essa é uma personagem boa. Ela só come carne. Só que ao matar um bicho... Ela ganha pontos de vida e sanidade. Ó a minha sanidade subindo. Tá vendo? Ah, agora eu vi. Ela é uma guerreira. Então ela não come vegetais cru. Mas você pode usar vegetais na panela. Com carne. Ela só come coisas com carne. Eu posso fazer a piada. Não, acho que é melhor. Acho que eu vou se entender. Sei lá. Quando eu tô jogando assim, eu nem... Meu cérebro desliga um pouco. Esse bicho é transparente. O da sombra? Você só enxerga ele quando a sanidade tá baixa. Ele é preto, na verdade. Ele é preto. Tipo, faz um preto transparente. Uma sombra. E os itens desse mundo, eles são úteis pro outro mundo? Eu só posso levar quatro itens. Tipo assim, aqui nesse mundo, como é um mundo que eu vou perder, então eu destruo tudo. Se eu vou estar avaliando, eu vou estar vendo se você merecia o follow mesmo. Fabia. Que bom que mereceu. Ah lá. Depois eu retribuo ela matando no patinho. Bem-vindo, arqueiro. Ó o arqueiro. Ninguém mata minhas aranhas aqui, não. Deixa eu matar. Tipo, esse aqui que eu tô pegando, ó. É da aranha, ó. Pode vir teia. Pode vir glândula. Pode vir carne de monstro. Pra comer carne de monstro crua, não compensa. Você perde 20 de vida. Então, como é laçada. Dá pra perder sanidade. Mas, de fome, você não vai morrer. Não faz sentido. Explodiu. Ó a Xerini mandou uns trecos bons aí. Obrigado, Xerini, pelas venas. Olha aqui o negócio. Tem nada. Olha aqui os negócios, brilhando forte, ó. Ó, ficou vermelho. Ficou vermelho agora. Achei. Achou, Mauro? Achei. Ah, é essa casinha? Não, não. É esse item aqui que eu peguei. Não, eu tô procurando... Eu tô procurando... É... Quatro itens. E a máquina pra colocar os itens. A máquina eu já achei. E já achei dois itens. Esse... Esse capítulo que eu tô é fácil. Porque ele chama-se Two Worlds. Dois mundos. Tem um mundo de cá, que não tem nada. E um mundo de cá, que eles estão todos aqui. Entendeu? É só eu explorar aqui. Caramba. É. Ah, mas daí você consegue acessar, então, sem ir pra um buraco de minhoca? Nesse capítulo, sim. Tipo, nesse capítulo, eu pulei de um buraco de minhoca. De lá e vim pra cá. Entendi. Porque o buraco de minhoca, como eu tava falando, ele... Ele leva de um lugar... De um canto para o outro. E essas casinhas que parecem banheirinho? Eles são desses bichos aqui. Chamam-se Murms. Ao morrer, eles dropam carne de sapo e peixe. Eles são muito agressivos. Então, você tem que evitar eles. Porque eles dão 30 de dano. É, eu acho que tem bastante dano. Esse local pra você que é iniciante, é o pior local. Porque é o pântano. Aqui, tem tentáculos que saem do chão. E Murms. Eu tava olhando lá no... Não lembro. Que eu vi que tinha casinha desse daí. Eu tava vendo num vídeo do YouTube que eu lá da velhinha. E tinha uns porquinho. E daí, ao invés de... Eu acho que era a cabecinha desse daí, né? Que tava espetada no espelho. Ah, é o mapa que gera. Tipo, a geração do mapa. Sim, mas daí era desses porquinho, né? Porque agora eu acabei de ver uma cabeça de porquinho normal espetada. É, é comum encontrar aquela cabeça, você quebra ela e ganha duas peles de porco. Tem cabecinha desse bicho. Desse bicho não tem cabecinha, não. Tem uma de outra, não sei se é. A pele de porco serve pra você fazer capacete. Porque pra defesa, são dois tipos. Pra cabeça ou pro corpo. Pra cabeça é bom que você não precisa deixar a bolsa. Ou pro corpo, você tem que jogar a bolsa no chão. E tem como aumentar o espaço do inventário, além dessa mochilinha? Não. Tem uma mochila que é maior que essa. Daí não dá pra carregar essa e a outra. Não. O que você pode fazer é usar mod que aumenta o slot. Aí que entram os mods que facilitam a vida. Esses mods são criação dos jogadores, né? Sim. Tipo assim, tá vendo aqui que eu tenho duas bolinhas aqui em cima? Sim. Aqui é mod. Isso aqui é um mod. O jogo normal não tem essas duas. Ele tem só a fome, a sanidade e a vida. Esse é um mod que eu nunca vou deixar de usar. Eu uso alguns mods. Eu preciso fazer um vídeo dos mods que eu sugiro. Os mods que o Bruno Sistema sugere. Olha, tá vendo aqui? Eu achei mais uma peça. Eu nem vou pegar essas aqui. Não sei nem porque eu tô com pelo de bífalo. Bom, voltando à teia de aranha. A teia de aranha que eu dropei da aranha. Você usa pra fazer varinha, pra pescar. E por que você pesca? Pra fazer receita de peixe. Ou pra... Se você for um personagem de morms. É importante peixe. Pra fazer outras coisas. Dá pra fazer muita coisa com peixe. Mas, sinceramente, ninguém pesca. E daí, se não pesca, como que pega peixe? Você não pega. É que assim, tem coisa que você não precisa no jogo. Tem tanta coisa no jogo que é tão inútil. O peixe é uma das coisas. Não que o peixe seja inútil, mas... Depois que você tá avançado, você não fica perdendo tempo pescando, sabe? Dá pra fazer uma receita muito boa com o peixe. Mas... E outras boas que eu não preciso de peixe. Exato. Basicamente isso mesmo. Se nem aqui, eu tô quase partindo. Falta pouquinho. Caraca, esse mundo aqui eu vou gastar só 20 minutos? Ah, esse buraco de minhoca é um buraco de minhoca doente. Ele só vai... Pra um lado e não volta. Isso aqui não existe no Tchugel. Inclusive, o que que acontece se a tua sanidade for a zero? Você começa a spawnar aqueles bichos que te atacam. Na sanidade. Que bicho? Aquele lá que eu falei pra você que é preto? Que é transparente? Eu entendi. Por isso que o pessoal não gosta de baixar sanidade. Assim, pra mim... Eu não gosto porque é feio a cor do jogo. Sem sanidade. Mas... Que no caso é essa cor que tá aí ou é outra? É essa cor feia que tá. Tá uma cor feia no jogo. Porque aqui era tradicional do pão também. Não, não. É que eu tô sem sanidade. Eu tô perto do negócio. Cadê? Achei! Achei! Vambora! Não, eu achei a peça que tá faltando. Tipo, nesse capítulo que eu tô, eu gastei 20 minutos pra conseguir tudo. Em outros capítulos que eu vou, geralmente eu gasto mais de hora. Tipo, esse capítulo que eu tô é o mais fácil de todos. Qual que é a diferença entre capítulos? Você tem que passar em 5, independente de qual for. E cada um tem o seu... Seu coiso. Tá vendo? Olha o que apareceu aqui pra me atacar. Apareceu esse bicho aqui, ó. O item que você dropa dele se chama assim, combustível de pesadelo. E é muito usado. Tipo, eu não fico sem combustível de pesadelo. Mas é usado pra quê? Pra fazer uma espada que dá... É a espada que dá mais dano no jogo. Que tem mais... Usos no jogo. Tem uma de vidro que ela dá o mesmo tanto de uso, mas ela não tem tanta durabilidade. E as espadas só servem pra bater nos monstros. Tem, espada é importante. Sempre é importante a espada. Inclusive, pra você ter equipado, é só aqueles três últimos coisinhas ali, né? De equipamento que você tem em mãos. Aqui. É, tem ali o chapéuzinho, a mochila e o... É, esse é o padrão. Se você vir um que vai a armadura, é mod. Entendi. O mundo que você entrou tem, né? Pra armadura, né? Eu acho que não tem. Não lembro. Vou colocar a carne de monstro. O gnomo. O gnomo. O gnomo tá indo dormir lindinha. Ou tá pensando em dormir. Bom descanso, dona Duarte. Vai descansar lá, porque depois a gente mata você num patinho lá de boas, tá? Boa noite, Duarte. Pronto. Deixa eu só... Ah, quer saber? Vou baixar minha sanidade lá embaixo, pra que eu aumento ela. Aí. Vamo tudo, vambora. Não morre se a sanidade estiver lá embaixo? Stay here. Não. Stay here? Não, caramba. Let's go. Boa noite pra vocês. Bom jogo. Obrigado, Duarte. Bom descanso, obrigado. A sanidade faz com que bichos apareçam pra te matar. E o que que acabou de acontecer? Ah, o bicho veio tentar me matar ou matar ele. Essa parte de matar no patinho é necessária. Ah, mas é a parte mais legal, Duarte. Graças.